Mataolfo Alves de Sousa Nasceu em Miraí no dia 2 de maio de 1909 Aos 8 anos de idade já escrevia versos Foi leiteiro, condutor de bois, carregador de malas, menino de recados, engraxate, marceneiro e lavador Ao mesmo tempo em que frequentava a escola Aos 10 anos perdeu o pai e sua mãe junto com os filhos passou a morar no centro de Miraí Aos 18 anos foi morar no Rio de Janeiro Acompanhando o médico para quem trabalhava dia e noite como ajudante de farmácia Aos 19 anos tocava violão, cavaquinho e bandolim Ataolfo casou-se com o judite e tiveram 5 filhos Aos 20 anos começou a compor e tornou-se diretor de harmonia de Fale Que Quiser Bloco organizado pelo pessoal do bairro Em 1933, Almirante gravou o samba Sexta-feira, sua primeira composição a ser lançada em disco Dias depois, Carmen Miranda gravou o Tempo Perdido, garantindo sua entrada no mundo artístico Em 1958, apareceu no filme Meus Amores no Rio Ataolfo tem mais de 320 canções, sendo um dos maiores da música popular brasileira Intérpretes importantes como Clara Nunes e os grupos Quarteto Z e MP4 fizeram versões de suas músicas Ataolfo faleceu em decorrência do agravamento de uma úlcera Após uma intervenção cirúrgica no Rio de Janeiro, poucos dias antes de completar 60 anos de idade Foi sepultado no cemitério de Catumbi, zona norte da capital fluminense Por ocasião do centenário de seu nascimento na cidade de Miraí, no ano de 2009 A municipalidade promoveu a construção de um mausoléu para abrigar seus restos mortais E de seus familiares até então falecidos A edificação está localizada no cemitério São Francisco de Assis Também na cidade, existe um acervo memorial do compositor, inaugurado em 2005 A exposição permanente possui objetos que pertenciam a Ataolfo E imagens de sua vida ao lado de personalidades da cultura nacional e internacional E da política nacional No ano de 2017, com a criação da Academia Maranhense de Letras O cantor e compositor Ataolfo Alves recebeu a homenagem próxima Sendo proclamado patrono perpétuo da cadeira número 2 Em alusão a data de seu nascimento, no dia 2 de maio